Fala galera, Slande Bomber aqui, e hoje nesse vídeo eu estarei aqui pra um vídeo para finalizar, né, finalmente fechar, passar régua na série, né, que é o Tonia Draft para Poketubers Iniciantes, enfim, eu ganhei, né, caso você não tenha o último vídeo por algum acaso, né, eu vim fazer esse último vídeo aqui, além pra, como eu já disse, finalizar, Esse vídeo vai ser especial, como vocês podem ver pelo título desse vídeo, vai ser os melhores momentos, mais análise final, né, eu quero explicar os melhores momentos em forma de replay, tá, pois eu gostaria de exaltar algumas coisas assim, que eu não expliquei na batalha, né, e que a gente acaba passando por cima, no calor da batalha a gente acaba esquecendo, né, Então explicar as 5 jogadas, depois fazer a análise final do time, pois, é, eu já não, já acabou, afinal, o campeonato acabou, eu finalmente vou poder explicar totalmente o motivo, o que me levou a fazer os sets tudinho, né, para ajudar aí a vocês, caso vocês estejam em draft, né, a dar dicas pra vocês, né, e, é isso, né, então eu vou começar, né, eu separei 5 replays, pra mim foram os 5 melhores momentos, né, Eu vou começar com a batalha da semifinal contra o Carpa, no segundo jogo, né, é, eu não, eu acabei, né, cadê, eu acho que é o, deixa eu ir pro último turno, né, cadê, 3 e 3, aqui, exatamente esse turno, não, é, esse turno aqui mesmo, é, eu queria enfatizar, Essa jogada aqui, porque, que muita gente, eu fiz, e muita gente não entendeu essa jogada, né, pois, tá o combo na minha frente, tornados na minha frente, é, ele, eu não sei se foi um choke play da parte do Carpa, mas, é, ele precisava disso, pois, é, eu vou pegando aqui os cálculos, Vamos, vamos aos cálculos, é, Air Slash, era, ele tinha uma chance de sobreviver, tá, essa spread do meu tornados, ele tinha uma chance de sobreviver, e ele, claro que não ia ser Life Orb, né, eu, mano, é, é uma coisa que eu quero ressaltar aqui, é, como você pode conhecer seu oponente, né, conhecer, é, eu estudei muito Carpa, antes de, fazer essa batalha, Carpa, e eu reparei que, ele usa determinados itens, para facilitar o setup, claro, é, na partida contra a minha, na outra, na primeira partida que eu enfrentei ele, ele utilizou, se eu me engano, era Lumberry, não era Lumberry, era, nossa, mano, eu esqueci, desculpem, mas ele utilizou um item, ele utiliza itens para facilitar o setup, né, então, é, eu não, é que eu não recuperei todos, Mas, nos replays que eu vi, eu não vi ele usando Specs, é, ou Life Orb, mais ou menos assim, então, eu não achei que ele fosse trazer um Life Orb, ela tocou mais, ou Life Orb, Dragon Dance, normalmente é algo, talvez, um use Move, para passar para alguma coisa, é, uma Lumberry, caso, para algum status, né, até mesmo uma Lumberry, que reduzir esse dan de, sei lá, Fairy, barra, Flying, alguma, alguma, algo super efetivo, é, ou era Leftovers no Hitron, algo assim, e, como eu dito, ele tinha, claro, a chance de sobreviver, né, e caso ele fosse Autonomize, eu poderia, por exemplo, o Timmy aqui, né, aumentar aqui, o HP, para aumentar uma Roll, algo do tipo, E, por que, que, que eu dei, logo, um, Pale Wind, primeiro, é, foi uma jogada de alto risco, altíssimo risco, pois, quem entrou no Scales, nessa range, tinha, cadê, cadê, tava com 91% de HP, tinha, grande chance de matar, e, caso, ele fosse Life Orb, né, caso, ele fosse Life Orb, né, Eu tinha uma chance de sobreviver, né, o que me botava numa situação bem favorável, claro, que eu ia ter que pegar uma puta Roll baixa, né, pra eu sobreviver, mas eu tinha, né, e ainda tinha chance dele não, eita, fechei a calculadora, é, dele não ser Modest, caso, claro que eu não estou levando em conta, então, caso ele conseguisse dar um Gangling Scales, né, caso ele fosse Scarf, também, né, tem isso também, é, caso ele desce, O Setup, sobrevivesse um Wireslash, ficasse mais dois, ele ia poder me dar uma porrada de graça, ele poderia, é, dar um golpe poderoso no Madromelec, ou, ele, a Cartana ia por trás, ia me pegar, ia me sweepar, então, é, Tail Wind foi uma, foi uma jogada, é, foi uma boa jogada, eu queria explicar, pra mim foi um dos melhores momentos, por que, porque, primeiro, Tail Wind, é, me deixou já, me fez o outsp da Cartana, Segundo, eu tinha, tipo, uma grande chance de eu sobreviver qualquer ataque físico, special dele, ele, eu ia outsp dar ele no turno seguinte, claro, o Setup dele não ia funcionar de nada, E caso ele seja Scarf, era, caso ele fosse um, era certeza, pois ele perdeu muito bem, por exemplo, ser um, como o Scarf, me dar um Gangling Scales Scarf, me deixar na range de qualquer ataque da Cartana, Deixar ele cair, e, em seguida, acabar o jogo com a Cartana, então, eu, eu gosto muito aqui, de ressaltar essa play, pois, foi uma jogada de alto risco, eu parei muito bem, Perder uma tonada com os Specs, né, por exemplo, é, Specs, Gangling Scales, porém, essa jogada, como vocês podem ver, foi uma jogada de alto risco, mas, que me, é, me garantiu a vitória, Pois, eu, 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 o, comou, e, logo em seguida, a Cartana e GG, o win, então, foi uma jogada de alto risco, um pleno alto risco, Mas, que, se ela der certo, me estaria, me deixaria muito bem posicionado na batalha, então, é, eu sei que nesse replay só vai ter, cara, nesse vídeo só vai ter, Tungralph e Adramelech, não, brincadeira, é, mas, é, foi uma boa jogada, eu, 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 eu gostei de ter feito essa play, assim, E, no meu ver, foi a melhor, pois, eu não expliquei no vídeo, né, mas, bem, chega de falar dessa play, bora pra próxima, né, Mais um replay aqui contra o Carpa, né, mano, é, essa aqui é a primeira, quando eu tava com o Mega Gachomp, eu quero pegar esse turno aqui, Um turno específico, que é, foi, é, o Surcidense, né, é, eu errei, não, foi o seguinte, que eu tava no Surcidense, esse predict aqui, opa, é, É, esse predict aqui, eu também quero classificar essa com uma das, uma das minhas plays prediletas no torneio, apesar de não ter muito resultado, Pois, vamos lá, vamos aos fatos, era um Gachomp, né, mas, ele, pegou a confusão, não é, se não me engano, no turno, que, exato, Então, tava um Gachomp, contra uma, MadBus, totalmente defensiva física, beleza, vou levantar o Surcidense, né, Eu, arriscando o Fall Play totalmente, mas, vamos lá, aqui, esse é fato, ela pegou confusão, né, foi um play assim, Mas, vamos aqui aos fatos, o Carpa, mais uma vez, como um oponente que eu já enfrentei bastante, eu conheço, no caso, né, É, eu sei que ele joga muito seguro, então, aqui foi um, foi uma, a importância de você ter, você entrar, assim, na, você conhecer o seu oponente, Por quê? Você conhecendo a pessoa, como eu conheço, eu não, eu tenho certeza de que, se ele arriscasse perder a MadBus, aqui, agora, As portas, por exemplo, pro meu Gachomp, estariam totalmente, tipo, arreganhadas, tá ligado, pro time dele, A única coisa que me impedia, tipo, eu entrar com o meu Mega Gachomp, de Cartquake, era, era a MadBus, É, o próprio, até o próprio Tornado, a MadBus, era problemática pro meu time, Era, então, a única defesa física dele, decente, e que era foda, era a MadBus, então, ele, eu, eu, eu jurava que na hora, Ele não iria arriscar isso aqui, então, ele deu uma Double, e eu mandei logo a de Quake, né, na hora, com muito, com o Conamon, não importou, Isso aqui não importou, ó, ó, Gachomp, Mega, Mega Gachomp, é, eu não me lembro o set dele, né, velho, Puta, eu não me lembro dessa vez, é, deixa eu, vamos voltar aqui, acho que é na primeira batalha, É, foi na primeira batalha contra o Carpa, e aqui já temos um spoiler dos Temer, né, isso, Cadê? Oh, meu Deus, aqui, versus Carpa, é, Carpa 1, é, ele, eu era, dois senhores, ah, era Jolly, então, Então, vamos lá, Jolly, mais dois, Stone Edge, né, claro, é, não, Earthquake, né, Carabela, Cartana, Zed, ou Surgeons, mais dois, Earthquake, já era garantido de, de matar, Ele tinha que ser, tipo, uma spread muito doida, tipo, 252 HP, ainda ter chance, tá, o que ainda era, Uma puta chance, coisa, mano, 252 a Cartana, pra ele ser, sei lá, um zero ataque, mas, né, Ainda, mano, é, 87% de chance de matar, cara, é muito alta chance, Então, eu eliminar a Cartana, já, nossa, cara, então, essa foi uma play importante, por quê? Vou ressaltar aqui, primeiro, ele, é, eu considero, no caso, o quarto lugar, por quê? Ele não iria, naquela manhã do Brasil, eu tinha quase certeza que ele não ia, A Cartana ia entrar, no Stone Edge, ia me pressionar bastante, pois o que entra no meu time, na Cartana? Hitler não leva a Sacred Sword, eu ia ter MPD, unicamente, exclusivamente, do Tangrowth, e do Tornados, né, Mas, Tornados, enfraquecido, seria muito problemático, então, eu já me levaria da Cartana de Primo, assim, Já me levaria de um Grand Sweeper, de um Pokémon, que é muito problemático, E, me deixou bem posicionado, na partida, infelizmente, né, eu não peguei o, a Roll, a Mendoza sobreviveu, E, aí, que eu brochei com o meu Chomp, de vez, mas, anyway, bora pro próximo replay, Que, é, tá carregando aí, né, porque, né, eu já vou deixar carregando os outros, porque meu PC é muito lento, Mas, vamos lá, é, esse é o replay, do Bigas, se não me engano, Que não é o melhor momento, mas, são vários melhores momentos, né, É, eu vou começar aqui, a partir aqui, eu, eu quero destacar um negócio aqui, Um, eu quero destacar, nossa, nossa, mas tá uma porra isso aqui, mas, vamos lá, é, Cabelinho, cabelinho, onde você foi, cabelinho, 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 É, cadê, cadê, cadê você, meu, aí, eu quero ressaltar, aqui, é, essa é a primeira sequência, De três, desse mito do time, porque, eu quero ressaltar, o quão cabelinho, Simplesmente, destruiu o time do cara, velho, tipo, do Pika, da primeira vez, Ele, ok, ele mandou o Gareth, que, no Heine Power, né, na partida, eu, na, na partida, eu tava prevendo, Eu, joguei safe, né, contra o Zygarde, mas, por que, que o cabelinho foi tão mito? Esse cabelinho, era totalmente defensivo físico, com o Rock Helmet, então, eu dei Sleep Powder, né, Era óbvio, eu não ia deixar o Gareth se tupar na minha frente, de graça, pois, Esse cabelinho, sobrevia, a, cadê, é, Gareth, 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 Mega, A, este feng, Tungroth, Piscally Defensive, é, vou fazer uma variação desse set aqui, vamos lá, é, É, Adamant, e se me engano, se eu via mais dois, de um, no Bashful, tá, Mais dois, mais três, vamos colocar mais três, vamos lá, Se me engano, é, Ice Fang, Ice Fang, Ah, meu filho, pensei ruim da porra, É, Ice Fang, exato, se me engano, se eu via até o mais quatro, né, É, sobrevia até o mais quatro, é, isso levando em conta que era 252, É, vamos lá, é, esse cabelinho, ele foi construído, Pra abalar totalmente o cigarro, Ele ia ser tupar quatro fucking vezes na minha frente, Eu ia aguentar todas, então, Eu queria mostrar como o cabelinho foi importante, Pois eu fui, claro, eu tive uma sorte de ter deixado meu oponente, Se me dando três turnos sumindo, Mas, foi algo assim que não importou totalmente, Pois, ele, uma hora, ele ia ter que me evoluir, ia ter que me atacar, E, infelizmente, ele pegou os três turnos, Mas, eu ia poder muito bem sair, Spamar Regenerator, Entrou o Gengar, claro, né, Eu não ia ficar, eu ia dar um scout na minha Rebecca, Mas, vamos dar um skip até o cabelinho entrar, né, Pois, ele saca o Landros, E, Ah, é, essa foi uma outra play, velho, Essa foi uma outra play também, velho, A mais foda, que era, cara, que eu já vi, né, Que eu já fiz, né, Então, velho, Essa play foi uma das melhores que eu já fiz no torneio, Cara, Que foi uma, Mostrou, Foi ali que eu, Eu falei, caralho, mano, É, Caralho, mano, Caralho, tipo, Muito foda mesmo, É, Esse, pra mim, Foi disparado o terceiro melhor momento, Eu tava falando do cabelinho, Mas, como eu falei, São vários melhores momentos, Então, O aluno do Belly Drum, cara, Eu entrei com o meu vapor, Ele tava com a spread exata, Pra o speed up, Jolly, E o The Haze, Foi aqui, Ele fez mente, Eu roubo o player off, Mas, Foi aqui, cara, Que isso sacramentou, Pois ele gastou os move, Ele já não tinha chance alguma, De suipar meu time, Ele ia ter que, Dar mais um Belly Drum, E ele já morria, Vai ser charge do meu Don't Fun, Tá ligado, Pois ele ia ficar com 1% de HP, Então, Essa foi uma das melhores plays, Pra mim, cara, Tipo, Velho, É uma play que eu nunca vou esquecer, O cara se atupando, O Belly Drum, Eu indo lá, Puff, Haze, Adeus, Ou mais 6, Essa foi, Sem dúvida, Uma das mitagens maiores, Da Rebeca, Cara, Sério, Foi ser uma partida assim, Que eu nunca vou esquecer, Foi uma das melhores plays ever, Cara, Simplesmente, Destruir a chance dele, De suipar com a Azumaril, Já, O segundo melhor momento, Né, Opa, É, Segundo melhor momento, Eu gostaria de destacar, Contra o José, Né, Claro, Criador do torneio, Que foi, Uuuu, Mano, Essa foi, A mitagem suprema, Foi aqui, Que um mito, Se revelou, Pois, Eu saquei, Eu saquei, O meu bom fã, Né, E aqui, Velho, Foi a mitagem suprema, O boost, Do ancient power, Cara, Isso aqui, Foi tão, Tipo, Mano, Isso aqui, Foi tão foda, Cara, Isso aqui, Mas foi muito foda, Cara, Pois, É, Eu consegui dar giga drain, Down hit kill, Graças, Ao, Coisa, Mas o Scraft, Cadê, Scraft, R, Dragon Dance, Contra o, Se me engano, Esse era ofensivo, 252 speed, Pra ficar mais, Modest, Cabelinho, É, Esse mesmo, Modest life, Orb, Isso aqui, Giga drain, Giga drain, Pra aumentar, A longevidade, Cadê, Giga drain, É, Giga drain, É, Esse aqui, Tá, Que spread, Essa, Porra, Que o, Mais um, Não consegui, Passar por ele, Ahn, Deixa eu, Revert o turno, Cadê, Né, Eu dei, O, Uncented power, Na troca, E, Eu, Dei, Eu, Ter pegado, Uma roll, Muito fudida, Ah, Por causa do dano, Pode crer, É, Por causa do dano, Mais um, Eu peguei, Ainda peguei uma, Pra ser mais sorte ainda, Eu peguei uma, Pra meter o sal na ferida, Eu peguei ainda, Uma roll alta, Mas, Não que importou muito, Pois, Vamos lá, Se eu, Se eu, Não tivesse mais um, A jump kick, A roll máxima, É 61%, Isso, Ele, Life Orb, Dragon, Densa, Então, Vamos lá, Eu ia sobreviver, Com um bom HP, Ainda tinha, Três turnos restantes, E, Abra uma observação aqui, Abra uma observação aqui, Esse Charizard enfraquecido, Nesse ponto da partida, Cara, Eu só precisava de dano, No Charizard, Pois, Meu tornado era físico, Acrobatics, Pegava o Keldio, E pegava o Deciduai, Então, Essa foi uma play assim, Que foi totalmente, Um mito, Foi o nascimento, Do mito, Cabelinho, Mas, Que, Não importou tanto, Pois, Eu tinha um, Tornado, Acrobatics de fundo, Então, Eu simplesmente, Ascent Power, É, Peguei a Life Orb, Né, E foi um sweep, Cara, É tão lindo, Cara, Mas, Tão lindo, Cara, Que eu só fui passando, Por todo mundo, E foda-se, Né, Que ele ainda deu return, E graças a um boost, Velho, Eu simplesmente, Esse, Ele ainda deu substitute, Que eu ainda, Eu fui mais lento, Que um Keldio, Se me engano, Era tímido, Não, Era moda, Como eu já disse, Então, Cara, Essa foi uma play assim, Que era muito foda, Velho, Foi o nascimento, Do mito, Cabelinho, Foi nessa hora, Que eu falei, Cara, Esse cara é especial, Mano, Foi aqui, Que nasceu o S2, Cabelinho, Muito foda, Pra botar um sal, Na ferida, Ali, Velho, Infelizmente, O José, Ele é for hacks, Mas, Aqui, Velho, Pra gente finalizar, E já ir pra nossa análise final, Que o vídeo, Tá ficando grande, Mano, Foi a play mais foda, Que eu já fiz, Não tô nem inteiro, Cara, Que o cabelinho, Botou realmente, Muita pressão, Eu vou falar, Só da play, Ou se não, Se não, Vou ficar no jogo, Isso vai ser muito, Mas, Muito maçante, Que foi a play, Que basicamente, Mano, Além de me tranquilizar, Velho, Foi uma das plays, Assim, Que mais me posicionou, Bem na partida, Pois foi a play, Que ele fez a troca, Pavo Carona, Levando o Ancient Power, Cara, Esse foi um dos periódicos, Mais fodas, Que eu fiz no torneio, Claro, Que teve outros, Mas, Cara, Pra mim, Assim, Pra mim, Na minha opinião, Esse foi um dos periódicos, Porque, Volcarona, Levantava, É, Quiver Dance, E slipava, Podia ter chance, De dar um, Um crítico, Ou uma roll alta, E passar do meu Vapor, Ela, Ela tinha, Giga Drain, Pro meu Garchomp, Né, Ela tinha, High and Power Ground, Pro meu Hitron, High and Power, Fire Blast Stab, Fire Blast Stab, Fire Blast Stab, No tudo, Ela, A única coisa, Que não partia direito, Era do meu, No meu Garchomp, Mas, No meu Garchomp, Como ela, Com uma Spread, Assim, Específica, Ela consegue, Sobreviver a uns Quakes, Né, Recuprar a vida, No Giga Drain, Então, Essa foi uma, Um posicionar, Porque eu não podia, Entrar, No, Com o Garchomp, Porque senão, Ele ia tomar, Outro jeito que eu, Mas, Então, Essa foi uma play, Muito importante, Cara, Tipo, Acho que de todas, Foi a play, Mais importante, Pois, Estava aqui, Eu, Ganhei o meu cabelinho, No Rotom, Isso, A Double, Do Rotom, Eu, Simplesmente, Eliminei a Volcarona, Então, Pra mim, Esse foi, De longe, Um dos melhores momentos, Pois, Foi, Nesse, Nessa, Nessa play, Que eu, Simplesmente, Basicamente, Claro, Que eu, Logo depois, Foi uma, Sucessão de Chokes, Da porra, Né, Mas, É, Foi uma, Ótima play, Minha, Eu, Não, Eu, Não tenho vergonha, De dizer isso, Claro que teve, Outras, Péssimas plays, Mas, É, Foi uma das minhas plays prediletas, Que me posicionou, Muito bem na partida, Foi menos uma ameaça, Que eu, Tinha a me preocupar, E, Pra mim, Foi, De longe, Meu melhor momento, Nesse torneio, Mas, Então, Os 5 torneios explicados, Né, Se você tiver algum, Deixa nos comentários, Aí, Né, Qualquer coisa, Eu quero ver a sua opinião, Mas, Vamos lá, Pra nossa análise, Né, Final, A nossa análise final, Né, Dessa aqui, É totalmente mais, Explicando a minha, Forma de buildar, Né, Caso você se inspire, Não, É, Se inspire, Eu sou, Eu sou noiado, Mas, Então, Caso você seja com alguma dúvida, Né, Eu vou procurar passar bem rapidamente, Mas, Sem, Mas, Tentar, Não ser o máximo explicativo possível, É, Por que que eu escolhi, O Charizard Mega, Né, Primeiramente, O Charizard Mega, É uma ótima Mega, Tem uma ótima tipagem, Sólida, Fire Dragon, Que eu tirei meu Hitron, Eu já pensei em tirar meu Hitron, E o Bulk dele, Cara, Olha esse Bulk dele, 78 de HP, Não é muito, Mas, 111 na defesa física, Mais 85, Na Special Defense, É um Bulk maneiro, Né, Ele já tem, Centro de base, Base Ataque, Esse Vendigante, E 100 de Base Speed, Que também é bem alto, Mas, Um dos principais motivos, Além do Bulk, Mais a tipagem boa, Foi o seu Move Pool, Cara, Vastíssimo, E claro, Como a gente escaltou, O time dos oponentes, Dragon Claw, Batia boa parte dos oponentes, Fairy Blitz, Neutralmente, Simplesmente, Destruía, O draft do, Alan, E do Carpa, Né, Ele tinha, Até um High and Power Ice, Pro Landry, Já pensei, Eu, Eu não vou, Possumente, Fazer isso que eu pensei, Né, Ele tinha, Thunder Punch, Principalmente, Pra Water Types, Willow Wisp, Pra sair queimando, Todo mundo, E tem acesso, Até a Swords Dance, Roles, Swords Dance, Dragon Dance, Fumset, Que eu também pensei, E Special, E no lado Special, Velho, Ele também é bom, Cara, Tipo, Ele tem 130 de Base Power, Tudo bem, Não pega o boost, Do tal Klaus, Né, Mas ele tem, Por exemplo, Um Solar Beam, Pode surpreender, Tá legal, Tipo, Você não espera um Solar Beam, Então, O Movie Pool, Ele é vastíssimo, Ele tem até Focus Blast, Cara, Ele tem todo, Acesso a todos os Moves, Mega Charizard, E isso, Afinal, Mega Charizard, Mas então, Além do Movie Pool, Vasto, Cara, Uma das coisas, Que mais me seduziu nele, Como eu disse, Foi a combinação de, Tipagem excelente, Book, É, Excepcional, Movie Pool, Vasto, Então, Ele simplesmente, Destruiam, O, O, Os drafts, Dos meus oponentes, Então, Esse foi um dos principais motivos, Pois ele, É um ótimo Mega, Ele, Em draft, Ele consegue, Simplesmente, Setar Dragon Dance, Ele pode ser um ótimo, No book, Inclusive, Na final, Ele, Guentou muita porrada, Foi, É, Foi essencial, Para distribuir, Willow Wisps, Né, O, Vale of War, Também, Foi uma boa, Né, Ele foi um bom, Assim, No geral, No geral, 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 Ele foi uma ótima, Time, Serviu principalmente, Para botar pressão, Na partida contra o Bauri, Que eu lembro, Mega Horn Stab, Foi uma ótima, Eu acho que a principal função, Dele no draft, No draft inteiro, Foi botar pressão, E servir como, Late Game Cleaner, Então, Eu gostei muito, Da função dele, Eu não consegui usar, A Beto não parece, Porque foi banido, Mas, Sem dúvidas, Sem dúvidas, É um ótimo, Eu recomendo para qualquer um, Pois ele fornece pressão, E, Consegue, Ele tem um bom ataque, Sem de ataque, Não é exatamente como, Tudo bem, P.E.K.K.A. Em diversos, On-Hit que eu, Mas, Ele tem, Surge Dance, Ele tem, Protect, Ele tem, Aqua Tail, Ele tem, Mega Horn, Ele tem, Earthquake, Né, Ele tem até, Rock Slide, Por acaso, Se queira checar, Charizard Y, Que foi exatamente, Que eu fiz, Então, Ele tem até, Um set de Spikes, Com Tox Spikes, Então, É um bom, Bem versátil, E que, Ofensivamente, Não decepcionou, E aí, Nós temos, A Jane, Que é a nossa Magirna, Que eu usei, Na semifinal inteira, Eu não tenho, Muito o que dizer, Sobre ela, Pois ela, Simplesmente, Um dos melhores, Steel Types, Atualmente, No meta, Ela, Como é que eu posso dizer, Quando eu cheguei, Na semifinal, Olhei para o time, Dos oponentes, E falei, Meu time, Está muito sem entradas, Então, Eu pensei, Eu preciso de um Steel Type, Sólido, Que, Infelizmente, O Hitron, Não estava sendo, Ele era, Vs 4 de Ground, Isso em draft, Pode prejudicar, Bastante, Pois você pode, Botar um High Empire Ground, Lá em alguma coisa, Para dar dano, Então isso, E boa parte dos bons, Aprendi Earthquake, Então isso foi, Que me desave, Inclusive, O Charizard Y, Aprendi Earthquake, E Fox Glass, Então, Eu decidi, Pegar a Magirna, Pois ela, Além de ter, Ótimos status ofensivos, Barra defensivos, A move pool, Dela é vasta, Como eu já disse, Eu foquei assim, Cara, Em, Bulk, Mas bom move pool, A ability dela, Veio como bônus, Pois ela, É meio boxy, E tipo, Cara, Magirna, É um dos melhores, Mons assim, Para se ter aliado, Num draft, Cara, Olha essa move pool, Ela tem, Step Fairy, Mais Steel, Ela tem, Energy Ball, Para caso, O draft oponente, Tem, Focus Blast, Que é, Mais ICB, E Thunderbolt, Que são golpes usados, Muito na ladder, Ela tem Shadow Ball, Ela pode ser, É, Shift Gear física, Com Iron Head, Ela tem acesso, A Light Screen, Ela tem acesso, A Reflect, Que ela se queira, Uma Magirna, Da Wall Screener, Ela tem acesso, A Calm Mind, Então, Tipo, Ela tem acesso, Até a Thunder Wave, Mais Volt Switch, Então, Foi um mon assim, Que eu, Caralho, Mano, Eu tenho que pegar, Essa porra, É um ótimo mon, Mais uma vez, Forneceu um bulk, Extremo no time, Eu fui uma, Boa usuária, De Scarf, Também, Pois, Nas últimas partidas, Eu usei ela, De Scarf, E não me decepcionou, Né, Então, É um bom mon, Consegui usar em ambos, Me agradou bastante, E o set, Que fica, É o set, De Joyce Scarf, Marguerna, Recomendo, Sem sombra de dúvidas, Esse set, Para vocês, E aí, Eu não tenho que falar, Eu já, Eu já falei, Muito dessa dupla, A única coisa, Que eu vou repassar, Aqui, Para falar, É melhor, Dupla do meu time, Foi uma das melhores, Duplas do draft, Inteiro, Então, Eu não tenho que falar, Simplesmente, Que eu amo, Demais, Esses dois, Aí, Nós temos o nosso Temer, Que também foi um pokémon, Bem interessante, Né, Não consegui usar muito, Mas, Mais uma vez, O que que eu peguei ele, Ele tem acesso a rocks, Eu precisava de mais um rocker, No time, Pois eu não queria jogar tudo, Na costa da Marisa, Nem do X-23, Ele tem um bom moves, Né, Como aqua tail, Book up, Né, Brick break, Para coverage, Até dragon claw, Então, Ele foi um bom bom, Né, Eu quis pegar um ground type, Na verdade não, Eu quis pegar um stealth rocker, E ele foi o melhor que sobrou, Cara, Eu não vou mentir, Que ele foi, De todos os que sobrou, O que eu aprendi, Era célebre, Infernape, E crocodile, Eu poderia ter pego outros, Mas eu decidi pegar, Por que, Ele tem acesso a intimidate, Né, Se faltava um intimidate, No meu time, Ele tem moxie, Então tem um double moxie core, Que pode ser letal, Contra os oponentes, E ele tem acesso a vários itens, Tem leftovers, Life orb, Ele pode rodar até um set, Tipo, Grass Knot, Com hide and parise, Para se surpreender, Bastante, Até um set mais defensivo, Com foul play, Um set mais ofensivo, Com ronnie claws, Então, É um bom bom, Era um rocker decente, Né, E principalmente, Por causa de intimidate, Pois serviu muito, Contra o muck, Né, Então, Bons ataques ofensivos, Não é o melhor estado, Defensivo, De longe, Mas tem boas habilidades, O motivo, Principal dele, Foi steal troca, Mais boas habilidades, Né, E aí, Bairchap, Porque eu não, Eu não tenho nada a dizer, Sobre o Bairchap, Foi bem regular, Foi um bom bom, Serviu, Né, Vai deixar saudades, De usar exe 23, Mas, Foi, Foi, Cumpriu a sua missão, E eu não tenho, O que reclamar, E por último, É um dos melhores cores, Que pra mim, Né, Também complementou, E muito, Tango Rolfe, Mais o cabelinho, Que a Marisa e a Rebeca, Né, Mais uma vez, A Marisa, Eu não tenho, É, Um dos melhores ground types, Do meu time, Eu considero, Que ela foi, Um melhor ground types, De longe, Pois já, Tivemos o, Mega Garchomp, Mais o Temer, E de longe, A Marisa, Foi o melhor de todos, Por que? Ela, Compareceu em muitas partidas, Ela tem acesso, Rapid Spin, Stealth Rock, Ela tem, Sturry, Com a, Ability, O set de Assalto Vest, Funcionou pra caralho, Ela tem acesso, A ótimos golpes, Como a East Shard, Com a Expert Belt, Ela tem, Gank Shot, Ela tem, Earthquake, Ela tem, Rapid Spin, Ela tem, Stealth Rock, Ela tem, Seed Bomb, Ela tem, Ela tem, Rock Polish, No Koff, Play Rolf, Né, Eu lembro, Que eu fiz um set, Exclusivamente, Pra counterar, O, Combo, Então, É, Foi um bom, Bem interessante, Que, Uma coisa, Que eu quero dizer, Para vocês, É, Usem nos drafts, Caso, Experimente, Usar, O Don Fan, Porque, Ótimo status, Ok, 90, 60, De, De, SPD, É meio bosta, Mas, Com a Assalto Vest, Funciona, Ela tem, Sturry, Que é uma grande habilidade, E um Move Pull, Vastíssimo, Cara, Ela tem, Fire Fang, Ela tem, Gang Shot, Ela tem, Thunder Fang, Ela tem, Seed Bomb, Ela tem, Rock Slide, Ela tem, Rapid Spin, Poison Jab, Caso, Você não, Querer, Ela tem, Até, Sunny Day, Tá ligado? É, Storm, Então, É um Move, Que é assim, Que eu recomendo, Vocês usarem, Aí, A Rebeca, Também, Foi um ótimo Move, HP Base, Sinistra, 130, De, HP, É, Fudidão, E, Ela tem, Ela é um Water Type, Com acesso, A Water Absorb, O que foi, Útil demais, Contra Azumarill, Esse Core, Water Ground, Com, Grass, Mais, Flying, Tipo, Foi um Core, Defensivo, De, Tipagens, Únicas, Né, Pois, O, Tornado, Mais, O Cabelinho, É, Grass, Mais, Flying, Puro, E, A Rebeca, Water, Mais, Ground, Puro, E, Funcionou, Né, Pois, O, Raporion, Boa parte, Ele foi, Dando, Wishes, Dando, Rebels, Dando, Toxes, Mais, Haze, Haze, Protagonizou, Melhores, Momentos, Né, Que, Nunca, Vou, Esquecer, Quando, Lembrar, De, Pokémon, Vou, Lembrar, Dessa, Jogada, Haze, Alto, Speedado, É, Um, Bom, Bom, Tem, Acesso, A Wish, Eu, Recomendo, Também, Vocês, Usarem, Né, No, Draft, De, Vocês, Pois, É, Um, Bom, Tem, Acesso, A Water Absorb, Ela, É, Uma, Ajuda, Contra, Water Types, No, Geral, Que, Não, Carrega, Em, Coverage, Contra, Ela, Tipo, Water Electric, Um, Water, Com, A, Sei lá, Giga Drain, Energy Ball, Left Storm, Então, Procurem, Usar, Né, Cara, É, Uma, Dica, Nossa, Então, Esse, Foi o Draft, Esse, Foi o Time, Esse, Foi o Ricardais, Cevipers, Né, No, Primeiro Draft, É, Foi um, Ótimo Draft, Eu, Vou sentir Saudades, Né, Desse, Time, Cara, Desse, Esse, Lindo Time, Eu, O, Que, Tenho Empatia de Experiência, É, Melhorar, Eu, Tenho que, Sempre, Melhorar, O, Meu Draft, Ao, Longo, Eu, Para, Ele, Ficar, Realmente, Sólido, Eu, Precisei Trocar, Mas, Foi um Draft, Que, Eu, Planejei, Deu Certo, Né, No, Começo, Com, O, Garxampo, E, Heitran, Foi, Foi, Muito, Bom, Esses, Dois, Infelizmente, Saíram, Da, Minha Equipe, Né, Não, Esses, Três, Foi, De, O, Chandelor, É, Foi, Um, Bom, Draft, Eu, Espero, Cês, Tenham, Gostado, Mesmo, Do, Torneio, Queria, Agradecer, A, Todos, Que, Acompanharam, Todos, Os Episódios, Inclusive, De, Preparação, Que, Vocês, Acompanharam, Eu, Espero, Ter, Ensinado, Ter, Dado, Pouquinho, De, Criatividade, Né, Mostrado, Quer dizer, Um, Pouquinho, De, Criatividade, É, Foi, Uma, Ótima, Série, E, Que, Outros, Drafts, Eu, Estou, Confiante, Né, Então, Foi, Um, Ótimo, Time, Rikadaise Vipers, Season 1, É, Primeira, Temporada, Da, Nossa, Rikadaise Vipers, Acaba, Aqui, Então, É, É, Espero, Que, Que, Se, Deu, Gostado, Se, Gostou, Desse, Draft, De, Se, Eu, Gostei, Ajuda, Demais, Quando, A Crescer, Vim de Determinação, Eu, Realmente, Quero, Agradecer, Queria, Agradecer, Todos, Vocês, Que, Acompanharam, Ok, Galera, É, Comente, Uma coisa, Aqui, Embaixo, Tem, Que, Que, Após, Procura, Responder, Todos, Comentários, De, Vocês, Né, Então, Sintam-se, Livres, Para, Comentário, Que, Quiserem, É, Se, Se, Aproveite, O, Canal, Eu, Te, Fiz, Uma, Série, Draft, Incrível, Né, Então, Vai, Lá, Ver, Tá, Muito, Legal, Né, E, Tem, Outros, Conteúdos, Como, Meta B Game, Do, Mes, Operação Showdown, Monotype, Então, Caso, Agrade, Se, Inscreva, Clicando, Nesse, Botão, Zão, Vermelho, Ok, Galera, Eu, Vou, Ficando, Por, Aqui, E, Sledge Bomber, Tenha um ótimo dia,